E filhão, é o seguinte, a primeira coisa que eu quero mostrar para você, eu estou na parte, uma das partes mais altas aqui, então, como todas as cidades aqui da província, como Moncton, a cidade é muito espalhada, e a minha primeira observação é que a cidade, ela parece realmente ser maior do que ela realmente é, tá? Ali é o centro de Saint John, então você vê que são os prédios maiores, ela é mais junta, parece que as construções são mais próximas, sabe? Então, dá essa sensação de ser uma cidade maior, mesmo tendo menos habitantes que a nossa cidade lá de Moncton. Aqui também você vai ver o porto, bem aqui em downtown, muito contêiner ali, eu estava reparando aqui, a província também está fazendo investimentos altos para aumentar a capacidade do porto, Então, isso é um sinal muito positivo, né? Porque aumenta o número de cargas e com isso aumenta o transporte e o escoamento das produções aí. Ali tem um complexo de viaduto ali, está com muita obra aqui também na cidade. Lá para frente você vê a refinaria, essa refinaria de petróleo da Irving, do grupo Irving. E aqui, o Falcão está ali, nosso cafezinho esperto, ali as bandeiras, né? E o lado de cada cidade também, ó. O outro lado aqui, toda uma estrutura, dolarama, ali tem as shoppers, muitos prédios novos. Lá na frente, ó, tem uns prédios novos sendo feitos. Então, essa é a primeira visão que você terá quando chegar aqui em Saint-Jean. Eu recomendo você vir aqui para você ter uma panorâmica, para você ver uma panorâmica da cidade. Ali já tem um casalzinho de brasileiros, que é o casal que eu vim trazer aqui em Saint-Jean. Eles estão gostando da cidade, assim. Uma coisa que muitas pessoas não gostam, e que a guria mesmo estava aparecendo ali, é que sempre dá uma névoa, né? Aqui em Saint-Jean. É muito comum ter névoa. Eles já gostaram, que eles são do rio, eles gostam desse ambiente de serra. Então, eles gostaram bastante. Beleza? Então, vamos descer a serra aqui agora, para mostrar para vocês as ruas. Vou colocar o suporte ali, e você vai de carona com o filhão. Mais uma vez, muito prédio histórico, o contraste com alguns prédios modernos lá no fundo. E muito, muito histórico aqui em downtown. Pois, deixa aqui nos comentários, o que vocês estão achando da cidade. Como é que foi essa primeira impressão aqui, de downtown em Saint-Jean. Você é daquelas pessoas que gostam de uma ladeira, você gosta de uma cidade mais plana, você gosta de prédios mais modernos, ou você gosta dessa pegada mais histórica. É sempre bacana você deixar aqui o seu comentário, para a gente ver o seu ponto de vista, e para poder te ajudar também com outros conteúdos, né? Se você tem vontade de vir para cá. Que eu vou subir aqui agora, tem um morrinho aqui. Tudo muito bonitinho, muito organizado. Achei isso aqui muito bacana mesmo. Mais uma vez, me lembro algumas ruas de Belo Horizonte, porque em BH tem muita subida, sim. Tem Second Cup, tem tudo aqui, tudo bacana demais. Muito arborizada a cidade. Ali tem um falcão, falcão cinza também, gray falcon. Subway. Linda, linda. Downtown aqui em Saint-Jean. Olha essa vista. Que lindo, cara. Lindo. Aqui na frente tem uma praça. Ali à minha esquerda tem a University of New Brunswick. Universidade de New Brunswick. Aqui não pode virar à direita com o sinal vermelho. Tem uma plaquinha lá falando. Vamos aguardar para a gente virar. Aqui mais uma vez, construções bem antigas. Casas centenárias aqui. Aqui é bem apertadinho. Alguns grafites aqui na parede. E eu vou levar vocês numa rua ali, que o pessoal fala que tem umas construções parecidas com uns casarões de Boston, tá? É um pessoal que veio para cá tipo que meio fugido. E aí eles acabaram na outra parte. Eles acabaram tendo que... Eles copiaram, construíram o mesmo padrão lá de Boston. Muita obra, como eu falei, ó. É na rua de cima aqui. E aqui, filhão. Entramos na rua que eu falei com vocês. Vou deixar uma imagem aqui lá da rua de Boston, para depois vocês darem uma olhada, para ver se realmente não é muito parecido. Essas construções aqui, ó. É muito charmosa, essas casas aqui. Não sei que estilo que é esse, mas eu moraria aqui fácil, tá? Parece que você está tipo em Londres, numa Europa aí, alguma coisa assim. A rua, ela é arborizada. Eu já olhei aqui também que os valores aqui dos imóveis aqui, é bem elevado, pelo que eu percebi. E não é baratinho não, tá? Essas casas aí, ó. Que vocês estão vendo, ó. Esses prédinhos aí, são apartamentos caros. Bem valorizados, aqui na cidade de Saint John. E a rua é um charme, né? Ela está bem bonitinha. As construções, bem bacana. Mesmo aqui na esquerda aqui, ó. É bem diferente das obras que a gente vê por aí. Bom, e agora já estamos numa outra parte aqui da cidade. Com as ruas mais largas, né? Saímos de downtown. E você vê que a cidade também está bem movimentada. As coisas acontecendo aqui. Como eu falei, tudo está crescendo, né? Aqui em New Brunswick, todas as cidades bombando. Fomos no interior, fomos lá em Miramichi, mostramos para vocês tanto de coisa que está acontecendo lá. Então, assim... Epa, deixa eu me situar aqui. Então, tem muitas oportunidades aqui em Saint John também. Um cruzamento aqui, ó. Bem movimentado. Esse cruzamento aqui, o tampo de sinaleira aí, ó. Lá na frente, mais sinal. Carro para lá e para cá. Vamos virar aqui à esquerda aqui para a gente ir em um centro comercial para vocês verem um pouquinho da estrutura da cidade. Concessionária, loja de carro usado, loja de carro novo. A Subaru aí, ó. Subaru. Não sei como é que fala direito. E aproveita, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, porque aqui eu sempre trago conteúdo para te ajudar a chegar no Canadá. Você que já é inscrito, esmaga o botão do like e fala para nós aí. Você moraria aqui fácil ou não? Deixe mais uma vez a sua opinião, pois é muito importante o seu feedback aqui. Mais uma vez, ó. Umas pistas mais largas, né? Aqui, concessionária da Lexus, Mazda. Ou seja, tudo o que você precisa, você vai encontrar aqui em Saint John também. A Mazda aqui do lado, à direita. Hoje já estou tendo uma visão bem melhor da cidade do que da minha última visita. Estou achando a cidade mais atrativa, vendo muito mais negócios aqui. não sei se... É porque realmente a cidade cresceu, né? Nos últimos meses. Eu vim aqui, eu acho que tem mais de um ano já, quase dois anos. Deve ser dois anos a última vez que eu vim mesmo na cidade para andar. Então você pode ver que você tem tudo aqui, ó. Outro centro de compra aqui, ó. Com tudo que você precisa, com tudo que tem lá em Moncton, com tudo que tem em Halifax, praticamente. E tudo muito espalhado, né? Na cidade. Que loucura, rapaz. Olha você ver isso. Vamos entrar aqui nesse centro de compra aqui para vocês verem. abrir o sinal. Movimento. IW, McDonald's, Dolarama, Loja de Pet, Pitapit. Lado de lá também, centro de compra. Que caraca, velho. Olha lá, tem um Easter College ali. Aqui na minha direita, na minha esquerda, né? Todas essas lojas que vocês estão vendo aí, ó. Dollar Store, Papa John's, Tim Hortons, Bookburn. Caramba, tudo, 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 tudo. Tem um cinema aqui, grande. Lá na frente, Cineplex, Subway, Wendings. O que mais? O que você precisa? Que não tem aqui? Fala pra mim, filhão. O que você está sentindo falta, incendiou? Ó, vou dar um um giro com o carro aqui, só pra vocês verem, ó. Ali os negócios. Vê se não tem ninguém que atrasa ali, ó. Escolha Bank lá. Mais comércio pra lá, negócio de ótica. Ali o cinema, ali o Subway, ali o Wendings, ali uma lojinha de plus size. essa loja de tempero, contabilidade. Olha isso aí, ó. Tudo aqui. E do lado de lá, dessa avenida, isso aqui eu estou numa avenida, né? Lá na frente, ó. Dolarama, tudo. E do lado de lá, deixa eu virar aqui, sair da frente desses carros aqui, pra tentar dar um giro pra vocês verem. Outro centro de compra lá, ó. Com mais uma porrada de coisa. Velho Village. Não dá nem pra ler as coisas aqui, mas tem muita coisa. Fabricville, Fabricville, Farmácia, um campus do Eastern College ali, ó. Que dá pra ver direitinho ali. Cora. Ali tem uma Cora que é Breakfast. Sleep Country. Ou seja, tudo que você precisa, você encontra aqui em St. John também. E agora, vamos dar um giro dentro do bairro, pra gente ver como são as casas aqui. Bora lá comigo? E filhão, vou falar a verdade contigo, tá? Eu estou achando aqui mais movimentado na sexta-feira do que lá em Moncton. Não sei se é impressão minha, ou se eu estou numa via de fluxo, ou está acontecendo alguma coisa na cidade. Mas eu estou vendo muito mais carro. É bem assim, bem movimentado mesmo. Eu não achava que St. John estava desse jeito, não. Estou aqui no semáforo, aqui, ó. Os carros indo pra cá. O fluxo vindo no sentido contrário também, ó. É bastante carro. Então, aprovadíssimo. O movimento aqui, tá? Muito, muito movimentado pro padrão da cidade, assim, pelas minhas expectativas. Aí eu consigo ver que evoluiu bastante nos últimos anos a cidade. vias largas, ó, né? Muito investimento, parece, em infraestrutura. Não sei, pode ser impressão minha, mas a visão que eu tive da primeira vez foi totalmente diferente do que dessa viagem aqui, ó. Good Fitness ali do lado, construções novas também, mais centros de compra sendo feitos. Então, me surpreendeu de forma bem positiva a cidade aqui. bom, e aqui estamos em algumas ruas, né? E vamos dar uma viradinha aqui pra mostrarmos um pouco dos bairros pra vocês. Uma outra região aqui, eu saí lá de downtown, aí você já vê que muda tudo, né? Caution disabled, child. Ah, vamos dar um giro aqui agora. Mais uma vez, ó, sempre tem um morrinho, difícil você ver alguma coisa assim totalmente plana aqui em St. John, tá? Crianças ali. Vamos girar pra esquerda de novo. Jardinzinho, casinha bem cuidada também. Ou seja, é a tranquilidade, né? É um lugar bem tranquilo. Esse aqui é um bairro normal, tá? Daqui não tem nada de chique, não fui no bairro de rico, nem nada não. É só pra vocês terem uma ideia mesmo de como que é a cidade, tá? A vida é real. Tem que ser o pessoal com um ônibuzinho aí, ó. Bom, filhão, então é isso. Aqui é St. John e nós estamos agora retornando para Moncton. Espero que vocês tenham gostado da cidade. Ah, e ter... Espero que tenha ajudado vocês também para terem uma visão melhor de como é a outra cidade aqui, a de New Brunswick, que tem muitos brasileiros também, tá? Mais uma vez, se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Se já é inscrito, esmaga o botão do like e deixe aqui nos comentários o que você achou e se você moraria aqui ou não. Deus abençoe vocês, como sempre. Um abraço! Tchau! Tchau!